Olá, salve, salve, dia 10 de setembro, Estação Cultura está entrando no ar. Estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. No programa de hoje, vamos saber como será a apresentação do espetáculo Todo Mundo Tem um Sonho, a arte de pertencer do Grupo Fábrica de Sonhos, Arte, Inclusão e Pertencimento, que acontece domingo dentro do Porto Alegre em Sena. Também vamos falar sobre a oficina de teatro Mulher, Protagonismo e Memória, que inicia amanhã no espaço Cuidado que Mancha. E a música de hoje fica por conta da Ana Carla de Carli, acompanhada pelo pianista Daniel Benetis, que participa hoje à noite de um concerto com canções sobre poemas alemães. O espetáculo Todo Mundo Tem um Sonho, a arte de pertencer, reúne no palco mais de 100 jovens com deficiência. E esse trabalho do Grupo Fábrica de Sonhos poderá ser conferido no domingo dentro do Porto Alegre em Sena, que está iniciando hoje. A peça é uma das ações desenvolvidas pelo Grupo Social Pertencer. Eu converso agora com a atriz Paula Carvalho, diretora e encenadora do espetáculo, e com o Vitor Freiberg, presidente do Clube Social Pertencer. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Vamos começar contextualizando o Grupo Pertencer, né? E como a gente chega a essa montagem aí, que é um marco, um divisor de águas dentro do Porto Alegre em Sena e também para o teatro inclusivo, né? Tudo bom, boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu sou, então, o diretor do Clube Social Pertencer, junto com a Sara Zinger. E esse clube, ele inicia há mais ou menos oito anos com atividade com uma senhora, que hoje já tem setenta e poucos anos, e ela há mais de vinte anos enxerga essa necessidade de tirar os jovens com deficiência intelectual para fora das quatro paredes, para fora da superproteção dos pais. E ela começa a levar eles para passear. Então, o pertence, o nome já diz tudo, pertencer a um grupo, pertencer à sociedade. O nosso objetivo é fazer com que esses jovens com deficiência intelectual possam ter uma vida social mais ampla, que possam ir para baladas, que possam ir em shows, que possam ter uma vida cultural mais ampla, tudo a partir do lazer e da sociabilização. E dentro do pertence, nós temos várias atividades. Tem os passeios nos finais de semana e tem também clubes de oficinas. Tem culinária, artes, capoeira, entre outras. E o braço cultural do pertence, ele é muito forte, né, Paula? E com ele que a gente chegou no Festival Porto Alegre em Sena. Bom, e aí conseguiu desenvolver essa montagem que traz um pouco das narrativas, né? Essas narrativas das histórias deles, né? Partindo muito das suas vivências e traz para o palco. Então, de maneira inclusiva, um pouco dessas histórias que quem está de fora não tem muito conhecimento, às vezes até invisibilizado, né? Então, tem essa troca, o objetivo dessa troca desse espetáculo. Isso, Paula? Exato. Ao longo de mais de quatro anos desenvolvendo essas oficinas de teatro no Pertence, a gente foi percebendo cada vez mais o potencial artístico dos jovens. E a gente pensa que uma apresentação de teatro, ela também cumpre um papel social muito importante. Porque, de modo geral, a sociedade tem dificuldade com a diferença, né? E quando as pessoas assistem a esse espetáculo, elas veem o jovem com deficiência dentro de uma outra posição. Vem a partir das suas potencialidades, não a partir das suas dificuldades. Então, a gente acha que, para além da importância artística, socialmente, isso é um trabalho muito importante que vem sendo desenvolvido, né? Pelo Pertence. E esse grupo, Fábrica de Sonhos, Arte, Inclusão e Pertencimento, foi fundado por mim e pela professora Bianca Bueno, que é uma dançarina maravilhosa aqui de Porto Alegre, em parceria com o Pertence. E fundamos, então, o grupo e fizemos esse espetáculo que se chama Todo Mundo Tem um Sonho, que no ano passado foi apresentado no Teatro Dante Barone, com 77 jovens com deficiência intelectual. E, nesse ano, estaremos apresentando no Teatro São Pedro, né? No domingo, agora, dia 15, às 18 horas. E serão mais de 100 jovens que vão subir ao palco. Bom, e amplia também, porque temos aí também jovens com deficiência física também, né? Física e intelectual. Intelectual, exatamente. Bom, e também é interessante pensar que a abertura que o Porto Alegre ensina também dá para o teatro inclusivo, né? E como isso também aumenta as possibilidades de inclusão e diversidade dentro do teatro, que cada vez mais extrapola essas possibilidades políticas e sociais dentro desse país, né? Exato. Existe uma estimativa que há mais de um bilhão de pessoas com deficiência no mundo. E, mesmo assim, elas continuam praticamente visíveis, né? E o que a gente quer fazer através desse trabalho é justamente isso, dar luz à sombra, né? Dar o merecido espaço e reconhecimento que essas pessoas merecem para poder, talvez, abrir novas perspectivas sociais, né? Tanto para a causa da pessoa com deficiência, quanto de modo geral para a sociedade, que é importante para todo mundo saber conviver bem, né? Não, não pertenço, só para completar. A gente sempre comenta que a gente tem que fazer inclusão de verdade, né? Como é que a gente pode fazer com que o jovem mostre o seu melhor? E brilhar num palco com 100 pessoas, né? Em menos de 24 horas, lotar o Teatro São Pedro, né? Então, bilheteria acabou muito rápido. Isso mostra a inclusão de verdade. Tirar esse jovem de dentro do Pertence, da casa do Pertence, ou da sua própria casa, e levar para um teatro, levar de novo para um show, levar para os espaços onde todas as pessoas gostam de frequentar. Nós sempre comentamos que o Pertence, ele quer que o jovem tenha histórias para contar. Num churrasco de domingo, quando ele escuta o irmão, o primo, os pais, contarem histórias do trabalho, de um jogo do Grêmio, jogo do Inter, ele também tem a sua própria história. Pelos amigos, pelos namorados e namoradas, pelo convívio social e pela parte cultural. E também nos espaços de discussão. Também vai ter espaço de reflexão sobre todas as questões. Na sexta-feira, isso, Paula, rapidinho para a gente encerrando. Exato. Dentro das atividades formativas do Porto Alegre, em cena, então, às 15 horas, dia 13, no hall do Teatro Renascença, né? A gente vai estar fazendo uma mesa que vai estar pensando um pouco sobre arte, inclusão, pertencimento para além da deficiência, né? Sim. Se me permitir. Isso. Quando tu pega aqui, eu vou dar o serviço e tu acha aí. Então, todo mundo tem um sonho, a arte de pertencer no domingo, a partir das 18 horas, no Teatro São Pedro. Os ingressos já estão... O pessoal ainda acha, de repente, algum ingresso por ali. Na sexta-feira... Isso. 15 horas, no hall do Teatro Renascença. E o teu último toque... Desculpa te atrapalhar aquela hora, mas é muito importante para as pessoas também saberem que, para realizar isso, a gente conta muito com patrocinadores, apoiadores, parceiros mesmo. Então, só para citar rapidamente, Diamax, CKS Incorporações, Divoskin Cooks, Sintergs, Do Frio, PMWeb, Bem Produtos e Serviços, Unifertil e Supermercado Pedrali. Obrigado. Certo, Vitor. Obrigado, Paula. Obrigada, Domício. Até a próxima. Até mais. Bom, hoje à noite, no Centro Cultural da URGS, acontece a apresentação... Ah, muito bem. De D. Blum, D. Liedel, que reúne canções sobre poemas alemães e exposição sobre filosofia do período romantista germânico. A mesma soprana Ana Carlo de Carli, que aqui está acompanhada pelo pianista Daniel Benitz, mostra agora para a gente um pouco do repertório que será apresentado hoje à noite. Então, por favor, com vocês. でも, por favor, com vocês de novo bom. Então, por favor, com vocês, que Sponge pupas, o bem boas, e boa moisinha de Deus. Amém. 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 Bom, e é uma ideia partindo da tua experiência, né, de um protagonismo de uma mulher que teve um grande protagonismo, uma grande iniciativa da sua vida pessoal, das tuas iniciativas pessoais, que tu propõe iniciativas pessoais para quem for frequentar, para as meninas que forem frequentar a tua oficina. É isso mais ou menos em algumas linhas gerais? Exatamente. A Frida, ela abriu várias portas, né, Domício. Eu conheci muitas mulheres, muitas identidades femininas nativas do nosso continente e, claro, é uma pesquisa ainda, porque todo mundo está cansado de saber, né, a gente acessa a universidade nos anos 70, a gente vive há 10 mil anos nesse planeta, parece que a gente não estava aqui antes. É muito triste, assim, revoltante, às vezes, a gente pensar isso dessa forma. E a Frida abre essas portas e me apresenta várias mulheres, né, através dela eu tenho sede e eu vou adiante e encontro mais. Nessa necessidade, em 2015, voltando do México, eu e a cenógrafa, artista plástica Lara Coletti, a gente que também é cenógrafa do espetáculo, a gente inicia a ideia dessa oficina, como uma forma, exatamente como tu falou, da companhia dramática, do espetáculo Frida Kahlo à Revolução, dialogarem com mais próximas da comunidade que acolhe, né, que nos acolhe. E a ideia da oficina surgiu assim, Mulher, Protagonismo e Memória, também é o meu TCC, tá, entranhado, né, nesse ativismo, nessa pesquisa, nessa demanda que a gente tem, né, de descobrir a nossa história. A história que está escrita não é a nossa, ela não nos contempla, ela é unilateral. Ela está lá, escrita por homens, sobre os grandes feitos dos homens, na matemática, na ciência, enfim. E hoje a gente está recuperando isso. A história da mulher, ela começa a ser escrita nos anos 70 também, né, segundo a Michelle Perrot, tem um livro incrível, que é a Minha História das Mulheres, onde ela conta sobre isso. Então, é nos anos 70 que a gente começa a escrever a nossa história. Gente, 49 anos atrás, entende? É bem, nós somos, a nossa história ainda está engatinhando, mas a gente vai descobrir essas mulheres que a gente, que não chegaram até nós. Pois é, e até na oficina, essa ideia de descobrir essas mulheres que já estão na história, uma história talvez oculta e invisibilizada, né, a ideia também é descobrir essas mulheres que estão na própria oficina, buscando suas próprias histórias pessoais, suas próprias ancestralidades. Então, a melhor história a ser contada é a sua própria história, é uma ideia mais ou menos assim, pôr na prática essa bagagem que essas mulheres carregam. É, é escrever, agora a gente pode escrever a nossa história, né, então é escrever a nossa história como a oficina, ela tem uma parte prática e uma parte de produção de memórias, que eu chamo, né, que não é teórica, porque também é prática e tem também exatamente isso que tu falou, tem a feitura de um autorretrato também. É uma forma de tu se, se tomar realmente essa pessoa, essa vida, esse protagonismo desse livro que está sendo escrito. E também uma forma de pesquisa. Isso começou porque também a gente perguntava, ah, e os teus avós? Ah, o meu avô foi médico. E a tua avó? Ah, minha avó só ficava em casa. Então a gente vai buscando quem são essas avós? Quem é essa mãe, quem são essas irmãs, sabe, vem trazendo essas mulheres que foram condicionadas num sistema escravo de estarem todos os dias, tendo o mesmo trabalho para fazer, sem conseguir criar nada, não há tempo para criar. Então as mulheres eram condicionadas ao lar, né, o contato delas com a sociedade era o homem. Para sair na rua elas precisavam ir acompanhadas por alguém, não assinavam notas promissórias, não podiam viajar. Que vida domício, né? E aí ainda destinadas a um trabalho que se esgotava e todo dia tinha que fazer de novo. E nada elas tinham para mostrar, olha o que eu fiz. Eu não falo, eu não, não se cria nada assim, né? Então é isso, é um respeito a essas memórias nos subtraídas, né? E essa ancestralidade, buscar força. Mesma coisa o nome. É muito difícil tu fazer uma árvore genealógica de mulheres de uma família. Elas perdem o sobrenome, né? Tu não consegue ir atrás, até descobrir quem são, tal, tal. É muito difícil. Então é uma forma de resgate também, de empoderamento através do resgate. Muitas coisas atravessadas nessa oficina. Muitas. O que o próprio nome diz muito, né? Oficina Mulher, protagonismo e memória. Que ela acontece a partir do dia 11, que é na quinta-feira, isso? É amanhã. 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 Depois, até o dia 10, dia 2 de 10, todas as quartas-feiras, sempre às 19 até às 22 horas, no espaço Cuidado que Mancha, na Rua Damasco, número 162. As inscrições e também mais informações podem ser conseguidas pelo e-mail fridacalo, calo com K, e está aparecendo aí, o povo salvei, fridacalo, teatro, arroba, gmail.com. Também dá uma procurada pelas redes sociais da Jussara Gaspar também, para descobrir um pouquinho mais de como está acontecendo a coisa. Mas ainda existem vagas, também pode pegar o curso pela metade ali também, para ter um entendimento de como está acontecendo. Jussara, obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo trabalho aí, pela luta, certo? Obrigada eu, querido. Sim. Seguimos. Seguimos. O Estação Cultura faz agora um pequeno intervalo, a gente já volta com mais música, é rapidinho e tem muito mais Estação Cultura rolando ainda hoje. O corpo em cena, de todos os lugares. O corpo que emociona, que provoca. O Porto Alegre em cena traz a Porto Alegre os melhores espetáculos do Brasil e do mundo. São duas semanas de teatro, música, dança, circo, palestras e encontros. De 10 a 23 de setembro, a cidade respira arte com o 26º Porto Alegre em cena. Mais informações no site. Um violão com melodias que navegam entre o blues, o pop e o rock, e um vozeirão que por vezes soa doce e por vezes potente. E acredite, todo esse talento vem de uma artista que tem apenas 14 anos. Eu parei de me importar com o que os outros vão pensar. Essa é Alice Crânia, a nossa convidada desta terça-feira do Radar. Às 6 horas da tarde, não perde, hein? Cunhãs. Histórias de mulheres que inspiram. Malala, Frida Kahlo, Domitila de Xungara, Maria da Penha. As mulheres entram em cena com suas lutas, para inspirar e fortalecer outras irmãs, companheiras, cunhãs. Um espetáculo do coletivo de teatro Panapaná. Dias 9 e 10 de setembro, às 20 horas, na terreira da tribo. Entrada franca. Apoio TVE e FM Cultura. Apoio TVE e FM Cultura Apoio TVE e FM Cultura O que o meu amor, o que o meu amor, o meu amor, o meu amor, o 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 Amém. 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 está agradecendo a viagem que a gente consegue fazer através da música, como esse encantamento através da arte é possível se a gente se deixar levar, que é justamente a oposição ao período anterior, do excesso de racionalismo, e como esse tema é muito atual. Então, na verdade, através da Universidade Federal, do Instituto de Artes e do Centro Cultural, a gente vai rever uma mensagem que é bem moderna, na verdade. Pois é, falando justamente nessas questões do quanto é contemporâneo e o quanto é moderno, a gente acabou de falar do papel da mulher enquanto ela está apagada ou se os vestidos na história não são tão representativos, no repertório tem compositoras também, mais de uma inclusive, né, do período. Isso, é verdade. A gente teve esse cuidado de colocar praticamente meio a meio, tem compositores e compositoras. Na verdade, a própria Universidade Federal tem uma pesquisa muito interessante incentivando seus alunos nos seus recitais de graduação, e inclusive o meu vai ser assim, com só compositoras no repertório. Então, na verdade, para trazer essa visibilidade de mulheres fantásticas que fizeram obras muito lindas, mas que ainda não chegaram no conhecimento de todas as pessoas, né. Então, a gente vai ter algumas canções em alemão sim compostas por mulheres e, como mulher, eu posso dizer que isso é gratificante, assim, em dobro, na verdade. Bom, inclusive com histórias muito interessantes com a própria mulher do... Do Schumann. Do Schumann, que inclusive a obra dele é conhecida por conta dela, né. Mas, enfim, também tem um espaço, inclusive, para falar um pouco dessa história do período, não só essas questões mais teóricas, mas também essa questão histórica do período, de trazer todo esse contexto e também esses fatos que, às vezes, não estão tão visíveis, né. Exato, exato. Então, a gente tem tanto a questão dos vários artistas se congregarem, pintores, poetas, músicos e filósofos, como também essa questão do gênero. Então, é muito interessante a gente ver como esse período foi importante e influenciou os artistas até então, né. Bom, foi um perigo bastante extenso e com bastante influência no que veio depois da produção artística. Então, hoje à noite, a partir das oito horas da noite, dia Blumen, dia Liden, Centro Cultural da URGS, a apresentação de filosofia. Música e também bastante conversa sobre o romantismo alemão na rua Engenheiro, Luiz Engler, a partir, 333, a partir das oito horas da noite. Ana, Daniel, eu queria agradecer a presença de vocês. E a gente vai encerrando a Estação Cultura de hoje, essa edição ao vivo, e também a nossa representação às nove e meia, com um pouquinho mais de música. Lembrando que a gente volta amanhã, a partir das duas horas da tarde. Agora, por favor, um pouquinho mais de música para nós. A gente vai encerrando a Estação Cultura de hoje, A gente vai encerrando a Estação Cultura de hoje, A gente vai encerrando a Estação Cultura de hoje, A gente vai encerrando a Estação Cultura de hoje, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL